Nota Games de volta! E galera, dessa vez eu venho trazendo um vídeo pra vocês, mais uma vez fazendo uma simples comparação entre PES e FIFA. Porém, dessa vez, gurizada, vai ter muita gente aqui no canal, tenho certeza, falando mal, dando deslikes, sei lá. Mas essa é apenas a minha opinião, eu acredito que da maioria, mesmo sendo fã de PES. Vocês sabem que eu prefiro o PES, eu jogo mais PES, mesmo gostando também do FIFA, eu prefiro o PES. Porém, nessa edição, exclusivamente do PES 2018 e do FIFA 18, cara, teve uma grande diferença entre os dois jogos e eu já vou dizer pra vocês o porquê. A loja Horizon está com ótimos preços nos jogos em mídia física. Então aproveite, o link tá aqui na descrição, PES 2018 e FIFA 18 na pré-venda e muitos outros jogos. Lembrando que colocando o cupom de desconto NTG, vocês vão estar ganhando mais desconto ainda. Então, aproveite! Então, vocês podem estar se perguntando, nossa, mas que diferença é essa? Ou porquê, então, que tu colocou no título aí que o FIFA tá melhor, ou não sei o quê? Ou porquê que o PES foi ensurrado pelo FIFA ou qualquer coisa do tipo? Então, cara, primeiramente, falando pra vocês, eu tô jogando os dois, o FIFA e o PES. Eu prefiro a jogabilidade do PES, também prefiro aí o gráfico do PES, gosto mais do PES. Porém, esse ano, os modos do FIFA estão super, super, super melhores, cara. O que o The Journey era no FIFA 17, no 18 agora, ficou muito melhor, velho. Ficou muito melhor, com personalização de roupa do jogador, indo em mais lugares, como aparece também, a gente tem como ir na favela aí do Brasil, na favela do Rio de Janeiro ali, onde a gente joga com crianças. E, cara, é uma realidade super, super... O FIFA traz essa realidade, né, da vida real pro videogame, de uma maneira que o PES ainda não conseguiu chegar. Isso falando só do The Journey. Comparação aí com o Rumo Estrelato, que, mano, sinceramente, o Rumo Estrelato tá de cada vez pior. Colocaram uma novidade no Rumo Estrelato esse ano, que foi uma cutscene nova, de 5 segundos, que é o jogador no vestiário levantando e era isso, tá ligado? Tipo, e na Master League, que a gente pensava, nossa, a Master League esse ano vai chutar a boca do balão, né, cara? Mas, velho, a Master League esse ano também, o que teve de mudança foi uma cutscene nova. Foi algumas cutscenes novas, coisas pequenas, tá ligado? Que, comparado às do FIFA, velho, é uma diferença gritante, velho, uma diferença gritante. O FIFA, no modo carreira, que sempre foi inferior que a Master League do PES, esse ano tá sensacional, velho. Tendo a gente aí como, a gente podendo negociar com o treinador e o presidente do clube, dos clubes, né, onde a gente conversa e bota opções entre as conversas dos dois, né, é tipo, ah, a gente oferece tal valor, aí o cara fala, não, por esse valor eu não aceito, por isso, isso e aquilo. E o cara vai lá, bota uma contraproposta, daí depois o cara fala, não, mas esse valor aí não tá muito alto, tá fora do meu orçamento, tudo mais. Aí vão negociando, até, até, também eles falam coisas do tipo, tu tá louco, tá maluco, eu perdi meu tempo vindo até aqui negociar com você. Cara, umas coisas assim, muito, muito incríveis, cara, que eles tornaram o cérebro pro FIFA aí, que eu achei, cara, sensacional, tá ligado? E é uma coisa, é um modo, com certeza, eu vou jogar mais, vou trazer pro canal. Em comparação também ao FIFA Ultimate Team, onde a gente pensava, não tem o que melhorar. Eles foram lá e melhoraram, né, cara, colocaram aí a comemoração, não a comemoração, mas a cutscene ali, os videozinhos, quando a gente consegue um jogador, tipo, muito bom no jogo, onde aparece uma cena dele entrando e tal, fazendo uma balaca, e com as cartas dele atrás, e tocando os confetes, mano, sensacional. E o Pesco que mudou no MyClub? Praticamente nada, velho, praticamente nada, a não ser a questão dos níveis aí dos jogadores, né? E basicamente foi isso, cara, e o layout ali, algumas cores e mais nada, velho, mais nada. E o MyClub é aquele modo que a gente olha e te vê. Cara, tem uma coisa boa aqui, velho, vamos lapidar? E o que a Konami faz? Olha assim e simplesmente fala, mano, a galera tá gostando, tá ligado? Foda-se, deixa do jeito que tá, tá nem aí pra nada, e foda-se, eles vão achar, eles vão gostar do mesmo jeito. É mais ou menos assim que eu me sinto como fã de Pesco, tá ligado? E o MyClub tá tomando um pau feio do Ultimate Team. No Ultimate Team a gente pode negociar jogador, não tem aquela facilidade de tirar, tipo, o Cristiano Ronaldo ou o Messi da vida, que eu na minha primeira roleta tirei o Cristiano Ronaldo. então já perde todo o desafio aí do modo. Eu não vou jogar tanto MyClub esse ano no canal, vou jogar algumas vezes, vou trazer alguns Open in Ball, alguma coisa do tipo, mas não vou fazer muitos vídeos, muitas lives como eu fiz nas edições anteriores. Eu vou focar mais no Ultimate Team esse ano, porque eu gostei muito do modo, cara, muito mesmo. A questão de poder negociar jogador, procurar o jogador que a gente quer pra dar uma certa quantia de dinheiro por ele, negociar com outros players, cara, sensacional, velho, sensacional. E basicamente é isso, cara, o FIFA esse ano nos modos de jogo deu um pau feio no pé. Tá muito mais real, tá uma coisa, sim, absurda, cara, absurda. Quem achava que o FIFA não ia mudar nada, mudou muito, velho. O que eu acho que o FIFA tem que melhorar ainda é a questão da jogabilidade, que eu acho que não vai melhorar, eu acho que vai ficar daquele jeito, porque o pessoal aderiu e gostou daquele jeito da jogabilidade do FIFA, que é uma coisa mais solta, meio manual, que às vezes fica um jogo até meio feio, é a minha opinião. Mas, se fosse uma jogabilidade do PES, e o gráfico do PES, com os modos do FIFA, mano, ia ser um jogo de futebol perfeito pra mim, cara. Então, velho, se vocês concordam com a minha opinião, comentem, se vocês não concordam, se eu falei alguma besteira, mano, comenta aí, eu quero vocês comentando, mas, cara, sem ofensas nenhuma, com respeito total, porque eu, aqui não fide ninguém, não, eu tô respeitando os dois jogos, dois são excelentes jogos de futebol, tanto é que eu vou trazer os dois aqui no canal. Aqui não tem fã boiolismo, aqui a gente curte os dois tipos de jogos, o FIFA e o PES. Beleza? Então, se você não conhecia o canal ainda, se inscreve aí, gurisadas. Vamos tentar chegar aos 50 mil inscritos até o final do ano? Então é isso aí, deixa o like pra fortalecer, um forte abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo, falou! Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho